Não tô ouvindo direito, cara. Eu? Eu preciso explorar. Não, Luciano, eu tô te ouvindo. Ah, não, então. Eu tô ouvindo teu irmão, eu acho. Aham. Ele não... tá ruim. Ele não tá ruim, ele tá ruim. É que programa que é isso? Ah, eu já não sei, mas... Programa que... Perdão, Luciano. Pô, o fone dele não parece ser ruim. Então, é... É. Fone dele é o que eu comprou no extra. É o que tinha no extra. Então, ali eu comprou a melhor, mas não tinha. Ah, eu sei. Ele já tá com o pé machucado. Machucou... Isso tem uma extensão com um caminhão no peito do pé dele. Então, eu nunca vi isso. A gente machucado. A gente não pegou. A start. Extremas, né? Um monte de coisa. Daí, ele... Jogando bola, deu pra não ter aquele caíno no pé. Então, eu não vou ficar com eco, devorando os plugos, 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 ou você não sai e entra. A gente não explica. A gente não sabe. E aí Eu tô com baixo Eu moro mesmo Os vídeos dele saem só Sai, sai só. E ele nem vi ele andando no mapa. Vinícius 8991. Fez a manutenção, deixa eu ver. Como é que ele fez isso? Vinícius 8991. Fez 1.32 e 1.11 com 2.7 km. Usou o NITO NUVERS. Eu nem vi ele correr pelo mapa. O mapa estava aberto. Não, cara. É, foi o Valjo. Eu vou em fios comigo aí. Malto em frente.